Então, você sabia que lá no meu Privacy, link vai estar aqui embaixo, tem uma modelo sem vergonha, mostrando contrações em certo lugar. E são contrações que trazem saúde, prazer, alegria, energia em alta, mas não dá pra me mostrar aqui. Vocês vão ter que dar uma passadinha lá. Vai lá. Vocês vão gostar do conteúdo.